E aí galera, aqui é o André, pode crer. Eu vim aqui, em primeiro lugar, para agradecer a todos aqueles que estão mandando e-mails, estão entrando em contato comigo através do MSN. Eu queria agradecer a vocês, porque exatamente esse era o objetivo, era alcançar vidas, que pessoas usassem esses métodos para levar as pessoas até Cristo. Fico muito feliz em saber que eles estão sendo usados. E eu queria pedir desculpa, porque faz muito tempo já que eu não coloco alguns vídeos, realmente está sendo impossível de colocar nesses dias aqui. Prometo para vocês que em breve vão ter novos métodos, vou entrar em contato com vocês e ficarei feliz em ter vocês comigo novamente. Só que muitos entraram em contato comigo pedindo para que eu explicasse o método do Evangelismo Especial de Natal. Lembra aquele da carta, que é bem legal. E eu vim aqui e gravei esse vídeo aqui em casa mesmo, só para explicar para vocês. Para aqueles que não viram o método, eu vou fazer uma vez bem rapidinho e resumido e depois eu explico para vocês como é que funciona. Vamos lá. Essa carta aqui simboliza todos nós, a humanidade, por isso eu vou escrever o meu nome nela. Simboliza eu, você. Vou escrever nela aqui, André. E vou escrever uma característica a respeito de mim. Eu sou pecador. Nessa carta aqui está escrito André, pecador. Não sei se vocês conseguem ver aí. Certo? André, pecador. Ok. A Bíblia fala em Romanos 3, 23. Que todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Todos nós pecamos e estamos separados de Deus. Deus é santo, ele é puro, perfeito. E sabe o que nós merecemos por ser pecadores? Por mais que você ache isso grave demais, por mais que você ache isso um absurdo, a Bíblia fala em Romanos capítulo 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Não é qualquer tipo de morte, não. Não é morte física, mas é morte espiritual. Nós merecemos passar a eternidade sofrendo, sendo amassados, nossos corpos consumidos por causa do nosso pecado. Nós merecemos isso. A Bíblia fala isso. Não é injusto, porque nós pagamos o preço, nós trabalhamos para que isso acontecesse. Então, nós merecemos isso. Nosso relacionamento que nós tínhamos com Deus foi quebrado. Porque Deus é santo, ele não se aproxima de coisas impuras, como eu e você, nós somos impuros, nós somos contaminados pelo pecado. O pecado faz de nós, claro, pecador. Mas imagina se Deus, de repente, perdoasse todo mundo. Imagina se, por ser um Deus bondoso, ele simplesmente esquecesse o pecado de todo mundo. Ele estaria sendo justo aí? Será que ele não estaria se contradizendo por não cumprir aquilo que ele prometeu? Mas vamos supor que Deus condene todo mundo ao inferno, de uma hora para a outra, sim. Será que ele está demonstrando o seu amor para conosco ali? Deus disse que o salário do pecado é a morte. Por isso, a partir desse momento, por nós termos pecado, ele precisava acabar com a nossa vida. Ele precisava matar, ele precisava derramar o sangue. Porque ele disse que isso ia acontecer. Nós merecemos isso, ser moídos. O nosso relacionamento com Deus está, sim, todo destruído. Porque nós somos pecadores, nós não podemos nos aproximar dele. Eu vou pegar essa carta, deixar aqui esse pedaço. Esses dois pedaços eu deixo aqui, ó. E esse outro pedaço eu ponho aqui no meio da minha mão, ó. Está aqui na minha mão. Só que Deus continua nos amando. Romanos 5, 8, que é o meu versículo, um dos meus prediletos, diz o seguinte. Porque Deus prova o seu amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Mesmo nós sendo pecadores, Deus continua nos amando. E como num passe de mágica. Deus restaurou o nosso relacionamento. Deus restaurou aquele relacionamento que nós tínhamos perdido com ele, por causa do nosso pecado. Deus disse, eu quero continuar me aproximando do homem, eu quero ser amigo do homem, quero me relacionar com ele. Mas como que eu vou fazer, se ele é um pecador? Como que eu vou fazer, se eu prometi que se houve pecado, tem que haver morte? E realmente, Deus não se contradizeu. Ele precisava cumprir o que ele disse. Mas se o homem não foi destruído por causa do seu próprio pecado, quem será que foi destruído no lugar do homem? Você consegue imaginar quem foi destruído no lugar do homem? Eu digo quem foi. Jesus. Jesus Cristo. É aquele que pagou o preço em nosso lugar. Jesus Cristo. Ele morreu a minha morte e a sua morte. Para que você tivesse um novo relacionamento com Deus. Legal, né? Agora eu vou explicar o CD para vocês, desde que vocês prometam que vocês vão fazer isso com alguém. É o seguinte, o baralho é um baralho normal. O segredo está no seguinte. Antes de começar, eu peguei um baralho, escrevi Jesus embaixo nele aqui assim, ó. E cortei ele bem no meio. É só você pegar uma carta normal, carta comum de baralho. Você escreve Jesus aqui na parte de baixo. Você escreve Jesus aqui, ó. Certo? E depois, você pega ele, dobra ele no meio. Que nem você faz na outra carta, né? Dobra ele no meio. E dobra ele no meio de novo, na outra direção. Depois que você fez isso, se dobra algumas vezes para ficar bem mole. Eu vou fazer bem rapidinho, só para você ver. Você corta ele aqui assim, ó. E ficou. A carta que vai representar Jesus, que vai ser rasgada no meio, é essa aqui, ó. Aí você faz o seguinte. Você dobra ele aqui assim. E põe na sua mão esquerda, ó. Bem aqui assim. E fica segurando ele o tempo todo. Você fica com ele aqui assim, ó. As pessoas não vão conseguir ver se você agir direitinho, se você fazer movimentos assim. As pessoas não vão ver. Elas vão ficar esperando, pensando no momento que você pegou o baralho, mas ele sempre esteve aqui com você, ó. Ele está aqui na minha mão, está vendo? Beleza, você começa a explicar para a pessoa, você dá para a pessoa, a pessoa escreve o nome dela, faz qualquer coisa aqui no baralho. Mas eu aconselho você a pedir para a pessoa escrever o nome dela e escrever que ela é uma pecadora. O primeiro passo para a mudança é você reconhecer que você precisa ser mudado. Aí você pega a carta da pessoa, vai explicando que nós merecemos a morte. E vai amassando a carta, amassa bastante ela e vai falando. Quando você chegar nesse momento que você vai cortar a carta pela metade, você corta a carta pela metade, aqui assim, ó. E dobra só essa parte aqui, ó. Está vendo? Quando você dobrar essa parte, você vai segurar a carta assim, ó. E daí você devagar vai encaixando a outra. Em algum momento, você estiver falando, você vai distraindo a pessoa e você empurra aqui. Pronto. Daí você é só segurar assim, ó. Que a pessoa não vai mais ver. A pessoa vai pensar que continua normal, ela não vai perceber. As pessoas vão estar olhando isso aqui assim. Não vão perceber nada, mas na verdade, ó. Tem dois baralhos aqui. Depois é só virar de costas. E eu levanto aqui assim, né. É só você levantar aqui, ó. Está vendo? Você levanta só a parte de trás, ó. E segura assim. Você segura bem... Segura de baixo, né. Segura bem firme. Dobra aqui, ó. E rávida. E coloca aqui assim, ó. Aqui são três pedaços. O quarto pedaço você vai ter que tirar aqui do meio do baralho. E pronto. Você segura os quatro pedaços aqui, ó. O que já está virado para a pessoa, você coloca aqui. Os outros que estão virados para você, que é o de Jesus, você põe aqui. E esse outro montinho, que na verdade é o baralho inteiro, vai estar dobrado assim, ó. Você põe na mão, faz alguma brincadeira. Você pode dar um estralo, você pode estralar os dedos. Você pode soprar, pode esfregar, pode fazer o que você quiser. Depois, o baralho está inteiro, junta com esse, ó. Na verdade, você só rasgou isso do baralho. E o outro pedaço que foi rasgado ao meio, que foi realmente destruído, é o de Jesus Cristo. Tomara que vocês tenham entendido tudo direitinho. Tomara que não tenha ficado muito difícil. Tentei explicar o máximo possível para ficar bem simples. Treinem várias vezes. Gente, eu gastei mais de um baralho inteiro treinando esse truque. Eu gastei várias baralhos. Eu comprei, para vocês terem uma ideia, eu gastei mais de 50 reais em baralho. Para eu ficar só treinando aqui em casa e fazendo por aí. Treinem bastante, assistam esse vídeo várias e várias vezes. E Deus quer usar você de forma criativa. Deus quer usar você. Deus te deu essa capacidade de ser criativo para falar a respeito do nome de Jesus Cristo. Espero que vocês tenham gostado. E se quiserem conversar comigo, é evangelismocriativo.com Você pode me adicionar lá. Eu entro regularmente, todos os dias, um horáriozinho que eu consigo, eu entro. evangelizehoje.com Ok? Para contar sua história, contar seu testemunho, para pedir mais métodos. Eu estou à sua disposição. Muito obrigado.